Olá amigos, aqui quem fala é o Gerson Júnior, tudo bem com vocês? Estou fazendo parte do time do Saudações Tricolores e vamos falar sobre o Fluminense na representação que aconteceu hoje no CT Carlos Castilho sobre Marlon e a preparação para o Fla-Flu do próximo final de semana mas antes, se você que curte o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho, que será de suma importância para todos nós Posso contar com vocês? Então pessoal, inicialmente vamos falar sobre o novo reforço do Fluminense o zagueiro Marlon Marlon, jogador de 27 anos com passagens por Barcelona ele saiu do Fluminense no ano de 2016, se eu não estiver equivocado também passou pelo Nice da França, pelo Sassuono da Itália, pelo Monza também da Itália mas os direitos econômicos do jogador pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia em função da guerra da Rússia com a Ucrânia, essa guerra terrível que está acontecendo nesses dois países o Marlon vai ficar um ano emprestado pelo time ucraniano ao Fluminense Futebol Clube ele teve propostas do Corinthians, do Internacional, do Lazio da Itália e também do time italiano do Nápoles então o Marlon resolveu ficar um ano no Rio de Janeiro, a conversa com a família foi super importante valeu que ele decidisse ficar no Fluminense pelo menos por uma temporada assim como o técnico Fernando Diniz, que chegou a conversar com o jogador o Marlon tem o projeto de retornar à seleção brasileira e o Fernando Diniz é o técnico não só do Fluminense como também da seleção brasileira e na cabeça do Marlon isso poderá ficar um pouco mais fácil o jogador realizou exames médicos nesta terça-feira e a expectativa é que ele seja anunciado até no máximo quinta-feira com o novo reforço do Fluminense para a sequência da temporada de 2023 então portanto o Marlon, aparentemente o Fluminense vai encerrar o ciclo de contratações principalmente nesta janela, em função que já podem ter cinco modificações na lista de inscritos da Taça Libertadores América e o Marlon certamente fará parte desta lista e a expectativa também para esta semana é para que um novo reforço do Fluminense o meio atacante uruguaio Leo Fernandes esteja regularizado e fique à disposição do técnico Fernando Diniz para o clássico de domingo diante do Flamengo Johnny Gonzalez já está regularizado, Daniel regularizado inclusive o Daniel ficou com uma opção no banco de reservas no jogo do último final de semana o Diogo Barbosa também foi regularizado mas este jogador sofreu uma lesão no joelho e vai demandar um pouco mais de tempo para ficar à disposição do técnico tricô com relação ao time para domingo diante do Flamengo quatro da tarde, Maracanã ele tem problemas, o Fernando Diniz vai montar o time isso porque o Keno, que na minha concepção foi o melhor jogador do Fluminense um dos melhores o Martinelli também fez uma partida muito boa diante do Internacional o André precisa, sem comentários, não precisa nem falar ele jogou muito mais uma vez então o Keno não terá condições de participar do jogo do próximo final de semana diante do Flamengo já que ele recebeu o terceiro cartão amarelo no último final de semana diante do Internacional em compensação o técnico Fernando Diniz terá a volta do Ares que não participou do jogo diante do Inter porque estava cumprindo suspensão automática e a expectativa também para que o meio campo Paulo Henrique Ganso fique à disposição da comissão técnica para essa partida o Ganso inclusive falou ontem no programa do Esporte TV que deve estar à disposição e já está praticamente recuperado de um problema no pé e certamente é mais um reforço que o técnico Fernando Diniz vai ganhar para esta partida importante do Campeonato Brasileiro já que o Fluminense é o quarto colocado com 24 pontos o Flamengo o segundo com 26 se o Fluminense vencer e se por mentor acontecer o tropeço do Grêmio diante do Corinthians o Fluminense será o vice-líder do Brasileirão 2023 repito o que eu falei nas outras ocasiões eu sincero não acredito que o Fluminense vá brigar pelo título brasileiro em função que o Botafogo abriu uma vantagem muito grande e deu uma gordura para queimar então nesse momento eu não acredito que o Fluminense vai brigar pelo título mas tudo pode acontecer mas de fato o Fluminense está na briga por uma das vagas na fase de cruz da Libertadores do ano de 2024 ainda sobre o Fluminense, o meio campo Alexander muitas pessoas perguntam, cadê o Alexander? o Alexander continua se recuperando de um problema muscular sério que ele sofreu no mês passado, no mês de junho há uma possibilidade, pique remota mas existe uma possibilidade de ele ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores na América que vai acontecer diante do Argentino Júniores na Argentina há uma possibilidade dele iniciar o trabalho de transição da fisioterapia para a preparação física e em duas semanas ele poderá ficar à disposição do técnico Fernando Diniz é uma possibilidade remota mas existe esta possibilidade de acontecer o Alexander ficar à disposição para o jogo diante do Argentino Júniores se não na primeira partida, quem sabe no segundo jogo que vai ser uma semana depois primeiro jogo no dia 8 e a segunda partida primeiro jogo no dia 1º, perdão primeiro jogo no dia 1º de agosto e a segunda partida no dia 8 de agosto primeiro jogo na Argentina e segundo jogo no Maracanã aí vamos ver se o Alexander terá ou não condições de ficar à disposição para esse confronto da Taça Libertadores na América setor sul esgotado para o próximo final de semana a expectativa de público, olha, deve estar em torno de 60 mil espectadores para o grande flaflu no próximo domingo tá valendo, pessoal? um forte abraço e saudações tricolores tá valendo, hein, tá valendo, né, né tá valendo, né, né né, né